Depois de 25 anos usando cabelo loiro, porque a Joelma é loira, uma das loiras mais famosas do Brasil, a Joelma resolveu mudar. Tá brincando. E ficou ruiva. Inclusive, Judite está aqui em homenagem. Olha, mas essa é uma ruiva meio roxa. Olha, de um lado temos Joelma, do outro lado temos Marina Rui Barbosa. Marina Rui Barbosa que se cuide. Olha só o vídeo que a Joelma postou e deu o que falar, olha aí. Não quero muita coisa, nem espero muito de você, uma hora por semana. Acho que gostei. Eu achei que parece uma peruca. Eu também. Parece uma peruca? Olha, ela não assumiu que é uma peruca, mas parece uma peruca. O que você acha? Porque aqui na frente, né? Olha, Judite não gostou, mas os fãs foram uma loucura com essa transformação. Inclusive, quem se pronunciou foi a própria Marina Rui Barbosa, que é a ruiva mais famosa do Brasil. Ela disse bem assim no Instagram da Joelma. Tá linda, tô com ciúmes. Acabou o meu reinado. Ah, mas o tom ficou muito parecido com o tom de cabelo da Marina. Se a gente coloca as duas fotos, uma do lado da outra, ficou parecido. Ficou realmente, ficou não. Mas, gente, de verdade, será que ela pintou o cabelo ou isso é peruca? Só isso que também é. Eu acho que é peruca. Eu vou apostar na peruca. A gente consegue, Nakamura, por favor, repetir o vídeo? Posso ver o vídeo de novo? Repetir, pode ver o vídeo de novo. Porque eu queria muito ver de novo ela. Parece o João de Barro. Tá. Olha, eu vou confessar. Vamos ver. Quando eu olhei o vídeo, eu achei que era peruca também. Olha lá, a diferente raiz, ó. Não quero muita coisa. Não, a gente fez. Veja, ele tá pra frente demais. Tá vendo a testa? É, não. Ela tá muito projetada, o cabelo tá muito pegando a testa dela, gente. E bem dividido no meio. Ah, isso daí é peruca. É peruca. Eu aposto na peruca. Agora, vou contar uma coisa. Eu tô parecendo com o meu primo. Mas a trigo de que é isso que ela ia colocar uma peruca e falar isso? Eu tô parecendo com o meu primo. Quem que é teu primo? A Samanta, meu primo. Que quem? Que Samanta é meu primo? Que Samanta é teu primo? Ah, você entendeu? Não. É o primo, mas é Samanta. Então ela coloca peruca. É o primo que durante a noite e tal dá. Eu acho que a Joelma fez isso pra causar mesmo. Pode ser alguma campanha publicitária. Presta atenção. Veja como a testa ficou menor. Outra. É uma mistura da Marcia Goldschmidt com a Simondi. A gente só não pode afirmar que é peruca exatamente a cara da Marcia Goldschmidt. Igual a gente. Exatamente isso. Simondi com a Marcia Goldschmidt. É, exato. Pode ser uma campanha de marketing. Pode. Ou ela quis causar. Daqui a pouco ela conta. É uma tintura. Pode ser pior também. Não, mas tintura não é. Porque se fosse tintura ia estar no cabelo dela. Eu acho que é peruca. Ah, mas fazer propaganda de peruca? Será? Não, já teve outras que mudaram o cabelo. Ah, por causa de alguma coisa. Às vezes é um projeto, uma música. Esse seu cabelo de hoje é peruca ou é natural? O meu é natural. Que bonito. Obrigada. O teu é peruca, Judi? O meu, claro, sempre todo dia. Eu não sou tendência, sabe? Mas vocês lembram que a Marina Rui Barbosa, em julho de 2019, também causou nas redes sociais. Faz tempo. Ela apareceu completamente loira. Ah, bom. Olha a Marina Rui Barbosa. O dela ficou perfeito, gente. Ah, mas ela não ficou esquisita. Não ficou esquisita. Olha, muito... Bom, a torpe a opinião, né? Eu gostei. Não, não foi esquisita. Ah, eu prefiro ela com o cabelo dele. Muita gente ficou em dúvida e achou que a atriz realmente tinha pintado o cabelo. Que ficou perfeito, gente. Olha só. Aí não dá pra dizer que é peruca, gente. Mas aí, nesse caso, ela não tinha pintado? Não, três dias depois, ela revelou que a mudança não era definitiva, que ela usou, na verdade, uma peruca que é chamada Full Lace, que é importada, com aspecto muito natural. Inclusive, ela fez isso daí, ó, pro lançamento de uma campanha de automóvel. Então, no caso da Marina, foi marketing. Eu acho quase certeza que é marketing, porque a Marina vai e comenta no da Joelma. Então, pode ter a ver alguma coisinha. Pode ser. A gente vai saber nos próximos dias. Mas se for uma marca de peruca, vai falir, porque peruca é feia do inferno, né? Mas é uma... Não sei se é exatamente a peruca que é feia. Outras famosas também aderiram, gente, a essa tendência. Isso. Uma delas é a Judite. Sim. A primeira famosa. Por que você queima a matéria assim por final? O que, meu amor? Meu Deus, cara. Porque a gente ia contar por último que a Judite fez. Ele consegue queimar a matéria. Mostra a foto da Judite por primeiro. Gente, sabe o que é? Porque você é um canto de outro. Eu vou falar uma coisa pra vocês. É que o Ema não faz a produção. Eu e o Nakamura, a gente é muito conectado. A gente é muito conectado. Então, eu entendo, eu adivinho tudo que vocês preparam. Então era, era a Judite, tá. Mas não é só que eu tô mostrando. Eu vou mostrar as outras famosas primeiro. Quem? Que usaram esses laces. Vamos ver. Pode ir colocando na ordem aí. Essa Bruna Marquezine. Mas ela, o que é isso? Ela também colocou esse lace aí, ó. Ah, mas ela ficou com o cabelo mais armado. Adivinha essa. Essa é a Anitta. Anitta naquele clipe modo turbo. Sim, também usou peruca. Essa aí, quem que é? Essa daí, olha aí, ó. Essa é a Cláudia Leite? Cláudia Leite. Olha, infersonal. Parece a Ivete Sangale. Né? A cara da Ivete Sangale. Olha a Sabrina Sato. A Sabrina, nossa, essa cabela aí parece a Maria Vitane. Ficou bonitona. Maria Vitane. Exatamente. Você tem esse cabelo bonito, Sabrina. Transforma a mulher, né? Transforma. Essa não mudou nada. Essa não mudou nada. Tá mais parecendo a Elsa do Frozen. É. E essa? Essa da Isis Valverde. Olha que diferente que ficou. E a última? Agora vamos desvendar o que o Ema já contou. A Judice. A Judice. Mas essa é a Malense também? Sim, é a Malense. Então fala pra gente, Judi. Quanto que você pagou nessa peruca? Não posso por contrato. É muito cara? Contrato. Ah, bom. Se você quiser emprestado, eu te empresto pra dar uma disfarçadinha na testa. Não, não, tá ótimo. Minha testa é assim mesmo. É sinônimo de inteligência. Inclusive... Minha mãe falou. E, Manoel, você vê que minha mãe não gosta que vocês tirem sarro de mim? Ah, é. E você tira sarro de mim. Tá bom? A minha mãe também não gosta que você tira sarro de mim. Dona Rosilda. Beijo, mãe. Um beijo pra senhora, dona Rosilda. Querida de nada. Isso aí não é uma testa, não. A gente ama o Ema, mas sabe por quê? E manda um beijo pro meu pai também, Jurandir. Beijo, seu Jura. Amo você. É que o Ema tira sarro de nós e daí a gente tira sarro dele. Toma lá da cá, entendeu? Deve ter sofrido, meu pai. Cala a boca, Judite. Que coisa. Aliás, ela é boa da Edith, né? Sabe como é que é o nome dessa testa? É testa massa? Ah, mas tá bonito o meu cabelo. Tá bonito. Inclusive, Vini, do Rei do Bigode, responsável aqui pelo cabelo. Tá? Olha o merchan. É o Vini namorado da Letícia da Portaria, gente. Conhecido todo mundo. Você sabe que eu acho que o Nakamura tem razão. Por quê? Aí dentro cabe uma encyclopédia da Barça. Uma cabe mesmo. Por isso que eu sou inteligente. Todos os gôminos e os extras.